Putão, Wandinho, shake é foda, quando ele lança no YouTube é certo de bater visualização Moleque é porra, a gente mata, não tem jeito Para de querer fazer eu me apaixonar, para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar ficar, o meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido, no meu particular, seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Para de querer fazer eu me apaixonar, para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar ficar, o meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido, no meu particular, seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém